São Paulo é maravilhoso, o cara é o único lugar que o viaduto alaga! Custava pegar umas brocas e pegar uns martelos e fazer uns buracos na lateral ali pra vazão de água? Custava! É só em São Paulo que os caras criam isso, velho! Porra! Bota um mano, não precisa nem fazer cana, ela só... Ó, ó!